Boa tarde, boa tarde pra você ligado aqui na tela da TV Pajussara, meio-dia, 12 minutos, estamos ao vivo neste sábado, aqui direto da Jeep Nossa Terra, na Gustavo Paiva, em Mangabeiras. Nosso gerente Ranulfo tá aqui, ó, vestindo a camisa na torcida da Jeep, pelo Exa, e olha, presta atenção, a Jeep tá na torcida também pra você sair de Jeep Zero. Hoje é o último dia, no último sábado, na verdade, da Black November, as ofertas vão ser estendidas até quarta-feira, mas tem que aproveitar, né, Ranulfo? Bom dia, boa tarde já. Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores, ofertas imperdíveis, taxa zero pra toda a linha Renegade, toda a linha Compass, em 24 meses, condições imperdíveis pra você que tem um Jeep semi-novo, um bônus de 10 mil reais na avaliação do seu semi-novo, na troca de um Jeep Commander, que é o nosso carro de sete lugares, que já começa como líder de mercado, temos parcelas de apenas 10 reais mensais, assim, um acervo de condições de ofertas, de condições de financiamento pra o nosso cliente. A gente vai chegar, e vou deixar pra você guardar um pouquinho a novidade aqui do Compass For Buy, que é o Compass Híbrido. Mas antes, vamos dar um geral aqui na loja pra mostrar pra vocês, olha só, essa é uma versão também muito legal do Compass, a Trail Rock, versão diferenciada, além dela e outras versões também, você pode financiar com taxa zero, não é isso, Renegade? Exatamente. Toda a linha Compass, nós temos as versões Longitude com o motor T270, que é o novo motor turbo, né, com 185 cavalos, as versões Limited, também com o T270, com esse motor flex, e temos a nossa linha diesel 4x4, né, essa é a nossa versão Trail Rock, que é uma versão que tem um DNA mais apurado da marca, por ser um carro 4x4, e toda a estrutura desse veículo, ela vem preparada pra o cliente que gosta... Um off-road, né, 4x4 mesmo, ela tem alguns detalhes e acabamento também diferenciados na lateral, né, acabamento em vermelho, tem costura diferenciada também ali nos bancos, e essa questão do Trail Rock, é importante dizer, todos os modelos que recebem esse selo, é porque passaram, de certa forma, por um teste importante, exatamente da Jeep, lá nos Estados Unidos, né? Exatamente. É um carro totalmente preparado, suspensão recalibrada, super reforçada, pneu pra uso misto, quer dizer, é um carro que tem todo o perfil de você fazer uma trilha, conviver, fazer esse link entre Jeep e natureza, você que tem uma propriedade, uma fazenda, um sítio, ou quer passar um final de semana curtindo a natureza, esse é um carro ideal pra que você curta esse ambiente. E além dessa versão, tem outras ações disponíveis também do Compass, lembrando, só até o dia 30, com opção de financiamento e taxa zero. Agora vamos falar do Renegade. Renegade tá sempre um espetáculo, foi eleito carro do ano, inclusive, agora, SUV do ano, e tem condição especial também com taxa zero, só até quarta-feira, é isso, Ranolfo? Exatamente. Então, aqui você tem taxa zero em 24 parcelas, 60% de entrada e o restante em 24 meses, dois anos sem pagar juros, nesse momento que o mercado financeiro tá um pouquinho oscilando, tá nessa incerteza, estabilidade, a Jeep vem e consegue taxa zero, você vai comprar seu Jeep sem pagar juros. Muito legal. E aí você vai ter o carro do ano, o melhor SUV, é a versão longitude que foi eleita, inclusive, pela quatro rodas, como a melhor compra, mas além dele, né, além dessa versão, tem outras versões também disponíveis. Agora, além do Compass, além do Renegade, o Renegade, inclusive, acabou de ser vendido esse daqui, ó, que a gente mostrou, pronto, entrega esse branquinho aqui que a gente vai mostrar, que o Ivo vai mostrar também, acabou de ser vendido, então, muita condição especial. Tem também Comander, e aí eu vou chamar o Ivo pra gente mostrar aqui o Comander, que é o Jeep de sete lugares. Olha, meu amigo, se você tem uma família grande, se você quer realmente transportar até no final de semana, na confraternização, tem a família toda, leva a sogra, leva o sogro, leva a avó, leva o tio, dá sete pessoas aqui, né, Renolfo? Exatamente. E temos também uma condição muito especial pra você que tem CNPJ ou é produtor rural. Você tem desconto de até 32 mil reais no Jeep Comander, você comprando direto de fábrica. Então, a fábrica fatura direto pro seu CNPJ ou você que tem produtor rural, você tem o ITR, tem toda a documentação que comprova essa categoria de produtor rural, você garante esse desconto aí especial. E o espaço interno, o acabamento é diferenciado, vale a pena você conhecer, cabe sete pessoas mesmo, até na última fileira, vai confortável. E se você não quiser levar as sete pessoas, você vai ter um espaço no porta-malas fantástico. Exatamente. É um carro muito versátil, todo o conforto, todo o espaço, toda a tecnologia pra atender a sua família. Aqui, realmente, você vai ter prazer de estar com a sua família dentro de um automóvel. Muito legal. O Ivo tá mostrando mais um pouquinho aí o interior do Comander, mas aí a gente deixou o melhor pro final, tá? A gente já falou do Compass, já falamos do Renegade e agora eu queria chamar a atenção, você que tá acompanhando o Pajussara Auto, pra esse carro aqui, ó. Compass 4xE. Esse daqui é o primeiro híbrido da Jeep à venda no Brasil. O Ivo pode até dar uma voltinha pra mostrar o carro. Eu vou ficar aqui com o Ranulfo pra gente mostrar o interior também. Esse Compass 4xE é o primeiro híbrido à venda no Brasil. Você tem tecnologia híbrida com quase mil quilômetros de autonomia. É isso mesmo, né, Ranulfo? Porque ele alia o motor a combustão com o motor elétrico, vai garantir a economia de combustível e vai garantir uma autonomia espetacular. Exatamente. Além de ser um carro 4x4. Não perde o DNA Jeep pra entregar 4x4 ao nosso cliente. Temos uma condição que chegou realmente ontem no final do dia pra que finalizemos esse mês com uma condição espetacular pra esse carro. Esse carro, ele custa, a tabela desse carro é R$ 347.300. Esse carro vai sair por R$ 279.500. Ou seja, é um desconto, meu amigo, no carro de mais de R$ 70.000 pra você ter esse híbrido. E olha, o Ranulfo falou que tinham duas unidades. Uma já tá sendo fechada ali. Então resta uma unidade pra você que tá acompanhando o Pajussar Alto, que é entrar nesse mundo dos carros econômicos híbridos, que é a melhor opção pro Brasil hoje, inclusive, é o modelo híbrido, não é? Com certeza. Além de toda a inteligência de sistema, você pode carregar qualquer tomada da sua residência e você pode programar os picos de menor custo da energia. Sim. Geralmente é de madrugada, né? Você programa, assim, olha, eu quero carregar esse carro de tal hora, tal hora, ele vai carregar, depois ele faz automaticamente o desligamento. Certo? Então, assim, é muita tecnologia. Teto solar é um carro super completo com todos os itens que você precisa dentro de um automóvel. E o detalhe importante, você falou do carregamento, mas ele não fica condicionado apenas ao carregamento. Ou seja, enquanto você estiver usando, utilizando o motor a combustão, a tecnologia híbrida de regeneração do Compass 4B aí acontece. Então, ao dirigir, você também vai estar recarregando. E é claro que quando tiver um ponto de recarga, recarrega com mais vantagem. Então, ó, 70 mil de desconto. Agora só falta uma unidade, a outra tá sendo vendida ali. Tem que entrar em contato agora no WhatsApp que tá aqui, vim pra, nas concessionárias dívida. Exatamente. Essa condição, ela foi exclusiva somente para os veículos disponíveis nos estoques das concessionárias. Como a nossa terra é exclusiva, Forbaí, em todo o estado, então nós temos duas unidades. Estou tentando conseguir, na segunda-feira, mais algumas unidades pra poder a gente oferecer essa condição imperdível pra nossos clientes. Muito legal, Rano. O futuro da equipe te espero. Se não consegue vir na loja hoje, não tem problema. Tem duas concessionárias Jeep, né? Aqui a Jeep Nossa Terra, a Jeep Autoprêmio no Tabuleiro, mas também tem Jeep no Park Shopping. Então, que funciona hoje até as 22 horas e no domingo até as 22 horas. Vai conhecer os modelos lá e vem fechar negócio. O Black November Jeep acaba dia 30 e você que tá acompanhando pra ajustar a auto tem que acompanhar. Fica com a gente no próximo bloco, tem test drive. Até já.